O Rodrigo Lucas chega com informações pra gente do retorno dos alunos para as escolas hoje. Rodrigo Lucas, hoje os alunos retornando para as salas de aula. A rede municipal de ensino retoma as atividades hoje. Bom dia! Pois é, Ana. É a volta às aulas e a gente está acompanhando a movimentação aqui na porta dos colégios municipais aqui da cidade de Três Lagos. Cerca de 16 mil alunos retomam as aulas nesta terça-feira. Como você pode ver aqui, nesse momento, movimento tranquilo, mas há pouco. Os alunos estavam em filas aqui pra entrar e a expectativa dos alunos é a melhor possível. Eu estava conversando há pouco aqui com uma aluna que me contou que viajou, que curtiu as férias e agora está na expectativa de encontrar os amiguinhos novamente pra esse segundo semestre do ano letivo de 2022. As férias que se iniciaram lá no dia 11 de julho, pros alunos das escolas municipais e os alunos matriculados no meio período nos centros de educação infantil. E, ó, assim como no primeiro semestre, atenção você pai, você mãe, nas próximas semanas os alunos vão receber os kits escolares, tá? A Secretaria realizou um estudo da demanda, que apontou que no começo do segundo semestre letivo, a maioria dos estudantes, eles já haviam consumido o material escolar e recebido lá no início do ano. Serão entregues mais de 2 mil kits para os alunos de 0 a 3 anos, mais de 3 mil para os alunos da pré-escola, mais de 9 mil foram já distribuídos aos estudantes das séries iniciais, e 1.460 para as séries finais, totalizando aí mais de 16 mil kits que serão entregues, então, aos alunos aqui da rede municipal da cidade de Três Lagoas. Portanto, hoje, os alunos retomando, então, as aulas aqui na cidade de Três Lagoas, os pais trazendo os alunos, inclusive nós vamos levar uma matéria para o TVC agora, falando sobre toda essa movimentação que está acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas, não só aqui nesse colégio onde nós estamos, mas em todos os colégios municipais da cidade de Três Lagoas. Ana, volto com você ao estúdio.